Mesmo diante da pandemia mundial que estamos enfrentando aqui na cidade de Itapé-Curumirim, as pessoas não abriram mão de fazer suas compras para esse período de Semana Santa. Nós estamos aqui em um dos principais pontos da cidade de Itapé-Curumirim, onde você pode ver uma vasta aglomeração, algumas pessoas fazendo uso de máscaras, outras não. Mas será que como é que elas estão se comportando diante desta situação? É triste, né? Porque a gente também faz parte de um grupo de teatro, né? E no momento a gente não pode apresentar a paixão de Cristo, no momento a gente não pode ver nossos amigos. Então a gente só vem mesmo para a rua fazer o necessário, comprar o que pode e ficar em casa. É muito triste porque você queria sair, queria conversar, queria estar com seus amigos, e para a missa não pode, né? É só em casa e é triste, mas não vamos passar por isso que Deus é maior, né? Tudo nele, ele fortalece a gente a cada dia. Então vamos pegar a Deus e para ele libertar a gente desse vírus, para ir para bem longe daqui. Graças a Deus, meu brother, está bom demais. Só temos a agradecer ao nosso Senhor, dele estar do nosso lado, né? Graças a Deus, ele é de deixar as pessoas, todo mundo feliz, com uma mesa repleta, muita fartura, muita felicidade e saúde, né? Realmente é verdade. E a gente tem que se apegar com o nosso Senhor, que ele é o nosso Criador. Então somente ele pode nos livrar disso aí. Então a gente também não pode ficar só dentro de casa porque nós temos que ganhar o pão de cada dia. Sabemos que nós corremos um risco, e um risco muito grande. Mas tem o nosso Senhor do nosso lado. E com ele, ninguém pode, né?